Vamos pôr tudo em pratos limpos Barbinhas no guibo, conversas com o cinto Famílias aos gritos, feitas nos cubigos Fezadas nos gringos, aqui tá limpo Missa de domingo, aqui tá limpo Se o pai tá na cana, a avó tá no pingo Mãe a girar com o traficante rico Na disco africana a dizer tá limpo Cachicos a tentar chegar ao cimo Sorte é pão rico, pão mata pixo Já vi carocho, já pita a lixa A gritar com sorriso, aqui tá limpo Tia tem seis filhos, nenhum tá limpo Bungó fez a rusca, já levou cinco Ambiente pesado, já nem o sinto Se der confusão, por mim tá limpo Se o pixo pegar, por mim tá limpo Se a Bungó passar, por mim tá limpo Se a Bungó passar, por mim tá limpo Goste a rasgar o salão e os patrões a gritar Quarto os pratos na cara, mazel toff Se o pixo pegar, por mim tá limpo Se a Bungó passar, por mim tá limpo Se a Bungó passar, por mim tá limpo Se essa P de estrelhar, por mim tá limpo Eu só vim colocar tudo de pratos limpos Por mim tá limpo Por mim tá limpo Por mim tá limpo Se a Bungó passar, por mim tá limpo Segura, feira, Se a Bungó passar, por mim tá limpo